Reviva momentos intensos de muito prazer e dê aquela apimentada na relação. A Soft Love te proporciona o vigor e a paixão da juventude. Para nós, mulheres, o Hymn Artificial Virginity. Você vai dar o prazer da primeira vez ao seu amado, quantas vezes desejar. Para nós, homens, Power Guido surpreende a quem você ama com todo o seu poder da masculinidade. Virginity e Power Guido são um oferecimento da Soft Love, a fantástica fábrica do prazer.